A CIDADE NO BRASIL Faço ideia do que será feito da mão. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me. Intuindo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como um cobarde. Tudo correrá bem, se Deus quiseres. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti